Música Bem, olha, eu quero dizer pra vocês que estão ligando, querendo saber sobre a minha maquiagem, achou diferente, achando linda, eu quero dizer que Juliana Ferreira é essa aí. Ela é assim, uma pessoinha muito especial e vocês nem sabem, eu fui pegar essa coisinha boa, sabe aonde? Junto com as socialites na Zona Sul, falaram comigo, trouxe essa habilidade, então pra vocês. Então, como é que vocês notam, hein, que achou linda hoje a minha make, é a nossa querida Juju, Juliana Ferreira. Tudo dela tá aí, ó, entre em contato que vocês vão ficar também assim, ó, nos trinques. E pra ficarmos mais ainda nos trinques, eu fui buscar outra pessoinha especial. Doutora Verônica, boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Quando a gente fala em coisas boas, a gente lembra, assim, em coisas boas, é maravilhoso. E todas nós, principalmente as mulheres, nós queremos estar nos trinques. Nós nos trinques, assim, vamos devagarinho e muitas das vezes nós queremos que a coisa aconteça amanhã e não é por aí, né, doutora? As coisas também não acontecem, não chegaram agora, já tem um tempo que aconteceu, né? Então a gente precisa de um tempo pra recuperar tudo que tá acontecendo. Que maravilha. Então isso é que é importante na nutrição, que a gente consegue botar nos olhos. E é por isso que eu ia perguntar pra senhora, quais as pessoas que atualmente procuram uma nutricionista? As pessoas mais gordinhas? É as magrinhas que querem botar mais corpo? E vai se procurar a nutricionista pra tudo isso? E quer pra amanhã? E não pode ser, né, doutora? Não, não pode. Há um tempo atrás, a nutrição era só pra, tipo, perder peso, né? Hoje não. Hoje as pessoas procuram uma nutricionista pra engordar, procuram a nutricionista pra baixar um colesterol, um triglicerídeo, baixar uma glicose, né? Já tem agora as crianças que, infelizmente, por causa de uma merenda mal elaborada, acabam também aumentando essas taxas. Bebezinho que começa essa primeira alimentação. Então as mães acabam procurando a gente. Então hoje tá muito mais amplo porque tá sendo mais divulgado. E os próprios médicos, os outros profissionais, acabam indicando, né? Encaminhando essas pessoas pra gente, pra ter uma coisa mais individual. individual. Então, a sua reeducação, a sua dieta é sua, Celeste. A da outra pessoa vai ser da outra pessoa, do seu João, por exemplo. Por quê? A Celeste não tem a vida do seu João, não tem o peso do seu João, não tem as mesmas doenças que o seu João. Então, essa individualidade é que é importante a nutricionista tá próximo, porque é ela que faz isso, né? Aí eu pergunto pra senhora, a nutricionista, e os médicos também falam logo, tem que fazer exercício físico. Claro. Por que que é importante... Uma coisa tá ligada. Tá ligada a outra? Tá. O exercício físico, além de ajudar a baixar essas taxas, né? De colesterol, glicose, triglicerídeo, eles ajudam um equilíbrio muito grande entre a cabeça e o corpo. Por causa de várias liberações hormonais. Então, essa liberação hormonal faz com que a cabeça faça o equilíbrio. Não adianta a gente tá com a cabeça ruim, porque o corpo não acompanha. Ou a cabeça boa, com o corpo todo ruim. Então, a intenção do exercício é isso. Então, às vezes a gente começa muito cansado, né? Fazer um exercício. E a gente termina muito melhor, porque existem os hormônios do sorriso, os hormônios do prazer. São esses hormônios que fazem esse equilíbrio, né? Além de um intestino que funciona melhor, sair do sedentarismo, né? Acaba que, se a pessoa tiver uma hipertensão, uma pressão alta, acaba normalizando, né? Diminuindo uma medicação, como a glicose também faz essa diminuição de medicação. E que é isso que é importante. As taxas estarem dentro de um padrão. Mesmo às vezes que o peso não esteja tanto no padrão, né? Mas as taxas estando na linha, a gente já fica mais tranquilo quanto a isso. Medicina ortomolecular. Como é que pode ajudar na nutrição? Então, os remédios alopáticos, são os remédios que a gente compra em farmácia comum. São remédios que é para um tratamento, né? Os remédios ortomolecular, as fórmulas ortomolecular, elas são para uma prevenção, um tratamento e uma manutenção daquela doença. Então, é importante porque ela acompanha em todos os momentos o paciente. Que é diferente da alopatia. Que a alopatia é só naquele momento de crise, né? E hoje em dia, a gente usa muito o ortomolecular para fazer uma regularização de intestino. Que é muito importante. A maioria das pessoas não bebem a quantidade de água diária. Então, isso acaba ocasionando o edema, né? Que é uma retenção de líquidos. Aí eu pergunto a senhora, é falar, dois litros de água é por dia. É verdade? É verdade. Por quê? Porque quando a gente come alguma coisa, o corpo ele separa tudo o que ele quer. E o que ele não quer, ele vai jogando para o intestino. Então, quando ele joga para o intestino, aquilo tudo já está seco. Já extraiu tudo o que ele queria, né? O intestino da gente, ele não é retinho. Ele é todo cheio de velocidade. Então, isso seco acaba agarrando ali. Se a gente não tem uma boa alimentação com fibra, nem água suficiente, o que acontece? Isso seco vai agarrando. E que acaba dando o quê? Os gases, né? Que é aquela bola de ar que todo mundo reclama, que anda pelo corpo. E aí acaba tomando uma medicação para os gases, né? Só que a medicação para os gases é só uma quebra dessa bola de ar para ser mais fácil para sair. Mas sempre o problema continuando, que são essas fezes que acabam agarrando no intestino. Então, a gente resolve isso. Essas fezes que ficam agarradas com o orto molecular. E dá muito certo. E a água é importante porque ela vai amolecendo e ajudando essa retirada. A senhora sabe, doutora, eu tenho uma amiga que ela só comia alface. Alface. E só queria esse tipo, só folhas. E a dia, mas eu não emagreço. E ela ficava desesperada. E ia no médico, não é possível, eu não como nada. Eu só como alface. Quer dizer, um médico, orto molecular, desesperada assim. E quem foi que disse para a senhora que só comer alface que não engorda? É verdade. As pessoas... É verdade isso. As pessoas têm o hábito de achar que comer as hortaliças, que são os legumes, ela vai perder peso. Mas a gente também tem uma quantidade de legumes para o nosso dia a dia. Então, se a gente ultrapassa, acaba que a gente ganha mais caloria. Assim como as frutas, lembrando que as frutas têm o açúcar dela, que é a frutose. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu como muita fruta. Não é legal, porque acaba aumentando o nível de glicose no sangue. E acaba entrando mais caloria do que deveria entrar. Então, isso é importante. É um equilíbrio. Existe um cálculo. Por isso, é importante a nutricionista. Porque ela vai fazer uma dieta para você. Com o seu dia a dia, com as suas deficiências, com tudo isso. Isso é extremamente importante, porque o resultado é muito bom. Isso é de mês a mês, doutora? É, de mês a mês. Até a gente ter um resultado mais equilibrado. Depois, a gente vai espaçando a cada dois meses, a cada três meses. Doutora, há alimentos integrais. Qual o benefício para o corpo? Como funciona? O que a senhora me diz? Porque tem pessoas que dizem, eu só como arroz integral, eu só como macarrão integral. O que a senhora me diz? Então, o alimento integral, para a farinha branca, eles, em questão de caloria, basicamente são iguais. A única diferença deles é a fibra, que é importante para o corpo. Por quê? Porque as fibras ajudam nessa diminuição das taxas, tanto de colesterol quanto glicose, como também na parte intestinal. Então, a farinha integral é importante por isso. Mas também, se fizer um consumo muito alto de fibra, ao invés de ajudar, ela acaba retendo fezes no intestino. Então, o interessante é um equilíbrio. Nem mais, nem menos. Agora, a senhora, veja só. E tem pessoas que juram de pé junto. Não, eu só como integral, porque não tem outra coisa. Quer dizer, isso é um mito. Sim, é. Não é um mito. É porque, antigamente, tinham poucas informações. Hoje em dia, as pessoas já conseguem olhar um rótulo, né? Olhar o alimento de uma maneira diferenciada. Isso é que é importante. Por quê? Porque, tempos atrás, quando eu me formei, que já tem 22 anos, a nutrição era muito pequena. Hoje, não. Hoje, já está mais expansiva. As próprias empresas divulgam mais os alimentos, como sem glúten, como sem lactose, como com menos caloria, com menos gordura. Isso já ajuda bastante o consumidor. Então, é importante a gente observar os rótulos, o que está sendo, o que tem ali. Até porque, se a gente tiver uma alergia, uma intolerância, né? Então, é importante a gente saber o que a gente está se alimentando. Quanto menos conservante, quanto menos sal, quanto menos coisas que eles botam, né? Para enganar um pouco o sabor, é melhor. Porque a qualidade de vida da gente fica... A gente vive mais uns aninhos, né? Me diga, essas dietas da moda, como a senhora vê isso? É, as dietas da moda sempre são muito restritas, né? Elas são restritas de carboidrato, elas são restritas de tempo de alimentação. Tudo que é muito restrito, Celeste, o corpo da gente não aguenta. Eu costumo falar para os meus pacientes que nem relacionamento, nem emprego, se começar você a ser muito cobrado, a ter muita restrição, a gente fala, não, não quero mais. Então, a dieta da moda, ela deixa muita deficiência no corpo, né? Como uma dieta de proteína, você acaba aumentando a proteína e o seu rim trabalha mais, né? Se você tiver algum problema renal, como é que faz? Então, aquilo você vai ter uma crise renal, por quê? Porque você acabou aumentando uma proteína que o seu corpo não aguenta. Então, é importante esse cálculo, saber quanto que o seu corpo aguenta para você manter uma qualidade de vida, para você manter aquela dieta mais tempo. Então, as dietas da moda, elas não dão muito certo, né? Como a dieta de pouco carboidrato. O carboidrato é a nossa fonte de energia. Se a gente tira, é como se a gente tirasse uma pilha boa por uma pilha, sei lá, inferior, né? Então, o corpo fica caído. Que loucura! É, então é isso que é interessante. Perder o peso, a pessoa vai perder se alimentando bem, se alimentando nas horas certas. Não tem restrição. É uma questão de horário e diminuição. E rotina. Bem, doutora, mas eu acho também o seguinte, que existem muitos gordinhos, muitas gordinhas, e que tem saúde. Claro! Então, não é ficar desesperada. Que a gente, olha, é horrível. As pessoas ficam assim, ai, você está gordo demais. Olha a tua saúde. Não, então... E, às vezes, a pessoa está em melhor condição. Exatamente. Do que aquela... Então, tem que ser feito tudo ali, dentro de um esquema, né? Como existe também uma pessoa muito magra, que, às vezes, é muito pior do que uma pessoa que está gordinha. Então... É um exame muito pior. Na verdade, hoje em dia, a gente, mulher, tem muito problema hormonal, né? De tiroides, de problema de SOP, que é síndrome do ovário policístico, síndrome metabólica. Então, isso tudo, a gente tem que observar. Bom, fulano está assim, por quê? O que tem com fulano? Vamos investigar, vamos tentar tratar, né? Existem alimentações específicas para esse tipo de problema hormonal também. Então, o importante é as taxas estarem bem e a pessoa estar bem com ela, né? Não existe um peso, é... Ah, eu quero ficar com 50 quilos, tá? Mas, olhando para você, não dá para ficar com 50 quilos. Você vai parecer que está uma pessoa doente. Não é isso. Você tem que ter uma pessoa saudável, né? Bem com você. Olhar no espelho e falar, estou ótima. É assim que eu quero e está bom. É isso que é importante. Doutora, promete que vou. Volto, claro. É trazendo novidades para aí. Trago sempre. Tenho certeza. Você vai querer saber alguma coisa? Não vai? Claro. Telefone para contato, doutora. É 9986-04-408. Rio de Janeiro, então é DDD21. Está aí na sua telinha. Perdeu? Liga para a nossa produção, que nós corremos atrás da doutora Verônica e vai dar aquele jeitinho que você está precisando. Um beijo no seu coração. Obrigada, Celeste. A senhora é uma simpatia. Obrigada. Muito obrigada. Um minutinho, um minutinho. Sabe aí, ó. Beijo. A nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco modal. Investimento seguro. A Global Odonto Consulting é uma empresa de consultoria especializada no ramo odontológico, voltada para indústrias dentais e dentistas. Nosso objetivo é tornar nossos clientes mais competitivos e inovadores, gerando resultados positivos em seus negócios. A Global Odonto Consulting conta com profissionais experientes e capacitados para solucionar problemas e apresentar as melhores soluções do mercado atual. Por isso, conheça nossos principais serviços, campanhas, treinamentos, análise de indicadores, marketing digital, serviços de atendimento especializado para consultórios e clínicas de acordo com a sua demanda. Todos com o objetivo de gerar resultados nunca antes obtidos no seu negócio. Venha para a Global Odonto Consulting. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Tem que levar em consideração que até 2008 nós selecionávamos 10, 15 alunos. E agora nós estamos selecionando 60, 50. Passaram pela Associação Vencer, 620 alunos. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados. Passaram pela Associação Vencer, 620 alunos.